Se alguma mulher disser que esse aparelho é pensativo de ser feita, é mentira. Ah, ele é uma delícia, eu tô aqui. Pode falando, Vera. E vai fortalecer seios, os braços e as costas. Ah, então, minha filha, você quer o microfone? Agora você sobe, sobe, quando você terminar de subir, você não pode sair. Não, mas já que é pra fortalecer seios, abdômen, bumbum, perna, tudo, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Se você não quiser vir, problema é seu, viu? Pode vir que vocês vão gostar. Todos são eletrônicos, então eles não cansam. Deixa eu voltar pra aí, Vera. Sua voz deve estar saindo baixinha. Gente, é uma delícia, viu? Eu brinquei, falei que ia ficar o dia inteiro, mas eu volto. Eu volto pra ficar em fome e quero encontrar você aqui junto comigo, viu? Porque é o máximo, adorei. Eu não ia fazer esses tratamentos, é muito gostoso. Todos eles são os eletrônicos. E todos você programa o tempo que você vai ficar porque você quer perder. Então faça a parte do Estética, a gente tá sempre levando uma oportunidade de você poder participar de tudo que nós temos aqui. Não, e o mais legal é que eu tava conversando com a Vera ainda há pouco, gente, sobre essa coisa assim do estresse, né? Hoje eu encontro tanta gente estressada, até eu mesma, eu volto e meia, eu fico estressada e tal. Sabe por quê? Porque a gente, de repente, não tá dando tanta importância a praticar o esporte, a tá colocando toda a nossa circulação bem ativada, não é verdade? Pense nessa frase que saúde é o nosso maior patrimônio, o seu, o nosso e todo mundo. Então você tem que se tratar, deve se tratar. E não é chato, você pode vir pra cá experimentar que você vai gostar. A programação pra você começar são dois meses completos de ginástica, com sete modalidades de aula, todos esses equipamentos de 15 sessões de tratamento. Você vai deitar, fazer eletrolipoforese, combater gordura, celulite e não ficar flácida. Massagem modeladora, o Form Skin pra enrijecimento dos glúteos, TTL pra gordura localizada, cama assistem, eletromotora, que são sete funções que combatem tudo também que te incomoda, por R$ 2,59 só. E ainda tem o bronzeamento também. Que olha, é bárbaro, né? Vide a cor aqui da Vera em pleno inverno, viu? Gente, de segunda a domingo eles estão esperando. Você pode ligar agora, deixa seu nome e seu telefone, elas vão retornar a ligação. 543-3550 ou 531-3844, mas ligue agora e já garanta a sua vaga. Eu adoro a Estetic Line. Eu vou voltar pra cá porque isso aqui é demais a conta de legal. E fica aí que a gente vai falar mais sobre a Estetic Line.